Como aprender japonês através de padrões? Primeiramente, o que é um padrão? Uma palavra, ela raramente vem de forma isolada. Ela está sempre próxima a outras palavras, próxima de verbos, próxima... Enfim, ela está dentro de sentenças que têm alguma relação com o contexto daquela palavra. As palavras, os blocos de informações que vêm em qualquer idioma, eles estão sempre relacionados. Se eu pegar uma sentença muito simples, por exemplo, kōhiyo no mimasu, que significa beber café ou eu bebo café. Nós temos a palavra kōhi, que significa café. Nós temos a partícula o e nós temos o verbo nomimas, que significa beber. E eu não falei o significado da partícula de propósito, porque como você pode ver, nós temos aqui o verbo beber e nós temos uma bebida, que é o café. Então, se eu falar, por exemplo, agora, biru o nomimas, que significa beber cerveja, ou se eu falar mizu o nomimas, beber água, eu sempre vou trocando a bebida dessa sentença, porque o verbo beber, e eu sei que esse exemplo é muito simples, mas o verbo beber, ele está sempre próximo de uma bebida. Então, nesse bloco de informação, nesse padrão, se você simplesmente trocar a bebida por outra bebida, você muito provavelmente vai estar falando de forma correta, sem se preocupar exageradamente com regras gramaticais, como, por exemplo, eu nem te expliquei aqui o significado da partícula, ou talvez você saiba, talvez não, mas sem explicar, você consegue fazer sentenças plenamente corretas, simplesmente porque eu te ensinei esse padrão. E qual que é a moral da história? Quanto mais padrões você souber, maior vai ser o seu repertório de padrões que você conhece para você usar no seu dia a dia. Então, tem padrão para dizer que você bebe alguma coisa, que você pega um meio de transporte, por exemplo, denshani norimasu, que é pegar o trem, ou takushini norimasu, pegar o táxi. Então, você pode ver que o verbo norimasu, que é utilizado para você subir em algum meio de transporte, pegar algum meio de transporte, você simplesmente troca essa palavra por outro meio de transporte, e a sua sentença vai estar correta, mesmo sem eu te explicar aqui o significado da partícula ni. Então, você vai ter o seu repertório para pegar meios de transporte, para falar que você bebe alguma coisa, para falar o que você quer comprar, para perguntar quanto custa isso, para falar que você quer ir para tal lugar, para falar que ontem você fez determinada coisa. Quanto mais padrões você tiver, mais naturalmente você vai conseguir falar, sem ter que ficar construindo gramaticalmente as sentenças na sua cabeça, pensando no porquê de cada coisa, ou qual que é o certo, qual que é o errado. Simplesmente pelo fato de você conhecer o padrão, aquele padrão vem na sua cabeça, você troca meio que automaticamente já a palavra que tem que trocar, e a ideia acaba saindo. Para você aprender padrões, é só você focar em aprender sentenças, eu já falei várias vezes aqui sobre aprender sentenças, foque em aprender sentenças, e tente identificar ali quais palavras que sempre estão juntas, ou quais palavras são correlacionadas, e que você poderia trocar a palavra por uma outra palavra, que seja do mesmo universo. Por exemplo, trocar uma bebida por outra bebida, trocar um meio de transporte por outro meio de transporte, trocar uma mercadoria do supermercado por outra mercadoria do supermercado, caso você esteja perguntando onde está determinada coisa, e assim por diante. Comece a observar os padrões, que isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, clique aqui no gostei, se você gostou do vídeo, e se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu ainda, assim você vai ser notificado pelo próprio YouTube, quando tiver novos vídeos, deixa um comentário deixando a sua opinião, ou se você tem alguma dúvida que eu possa responder num outro vídeo, e é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!